Mas eu acho que o sertanejo virou o pop do Brasil hoje em dia, porque cara, é estourar demais, tipo assim, os melhores músicos estão no sertanejo, os caras que, mano, os caras de bateria, de rock, estão tudo no sertanejo, no Gustavo Lima, Jorge Matheus, os caras mais ristas, baixos, vem tudo do rock, é os caras mais foda, velho. Pode tocar o sertanejo desde uma festa de criança. Exato, todo mundo vai conhecer, exato. É, é bem isso, acho que é por isso que é forte, mano, e não cai. A gente vê o pop rock, o reggae, sempre teve... Põe um reggae no churrasco pra você ver, não rola, mano. Vai ter alguém que vai reclamar. Alguém, você pode estar na galera lá. É, o sertanejo é o sertanejo, mano. É um modus ali que vai escutar, depois vai começar, não, ei, traga esse negócio aí, velho, isso daqui. É, é isso aí. Agora o sertanejo, se você colocar... E quando você parte pro lado, o modão, então, mano... Vai embora, velho, vai embora. Vai churro aqui nos corações. Aí que eu vou, velho. E você pode estar no centro de São Paulo, velho. Pode. A galera de São Paulo gosta de ouvir, né? Não, vai mandar um modão aí. Só que na época, quando eu começamos mesmo, era totalmente diferente. Eu lembro até hoje que na escola, né, professora, quem gosta do sertanejo? Era só eu, cara, nunca escondi, sabe? Agora hoje não, né? Hoje é galera... É, na escola e assim... É, então hoje ficou pop. É, porque assim, Minas é tudo bem, sertanejo, mas aqui, cara, quando eu cheguei pra cá, eu morro sertanejão, né, velho? Eu cheguei aqui... Ia pra escola de butina, de macacão. Aí eu cheguei aqui, os caras usavam com um bonezinho de couro, velho. Os caras chegando em cavalo. É. Aí eu cheguei aqui, velho, os caras usavam com bonezinho de couro, velho, RZO, tudo racionais, escrito assim, que bonezinho fedia pra caramba. Eu tomo um pau no primeiro dia de aula. Tá pensando? Sai daí, Chico Bento. É, mano, que nossa, mano. Ah, velho, mas tipo, foi duas semanas, acabou. Eu já tava com umas calças largas, meu pai, meu Deus, meu pai, eu olhava assim, Fifi. Não criei, Fifi, pai. Perdeu o cantor. Mostrando a cueca, ele tava louco, né, Fifi, meu filho, pelo amor de Deus. Eu não uso assim e tal. É. Fifi, pega aquele negócio lá. Que bagulho, hein, pai? Ô, meu filho, que bagulho? Que bagulho? Já começou a falar na gíria. Mas foi coisa de duas semanas, já viram aí. Mas tipo assim, era aquele cara todo descoladão, mas não é que abre a boca pra falar. E aí, vamos fazer o treino, né? Eu sempre lembrei com a galera do rock e, cara, a raiz do meu pai, né? Meu pai é pescador, meu avô é pescador. Então, tipo, ia pros ranchos da vida, era só uma da de horas. Então, eu pagava de... Mas sem todas as sertanejas, o raiz possível. Então, a galera... Cara, e o rock também... O rock sempre aceitou bastante, cara, o sertanejo de raiz, mano. A gente tocou muito encontro de motociclista aí. Mano, os caras gostam, mano, de modão, mano. Gostam, gostam. Você começa a tocar, os caras curtem modão. E aqueles caras tudo de coisa de couro, barbudo... Cobra no pescoço. É, e nessa loucura! É, cara, na verdade mesmo, cara. Os caras sempre aceitou o sertanejo. É que, vamos dizer assim, o preconceito começou quando virou pro universitário. É. Aí começou os caras meio que... Mas o rock mesmo, quando ficou o restart da vida, também zoou. É, sempre, tudo sempre tem essa mudança. A galera mais assim do passado. Mano, lembra o Domingo Legal, os bagueiras, só sertanejo, mano. Linha de Leonardo. Nossa! É, Sabadão Sertanejo. Amigos, né, mano? Tinha um programa Amigos. Tem uma música que minha mãe escutava. Até hoje, mano, eu lembro. É aquela assim, ó. As luzes da cidade acesas. O editor vai colocar um efeito agora de voz. Mariana, foto sobre a mesa. De quem que é essa aqui? É sério, não nada. No apartamento. Mano, eu escutava muito esse som, cara. Minha mãe limpando a casa. Olha aí. Olha a lembrança que vem. É como que vem, mano. Tem várias. Esqueci tocar o lembro dessa infância. Puxa uma aí. Modão, modão, vai. Vamos ver se nós sabemos o modão. Boa. Nós cantamos juntos. Tem que ser uma famosa, vai. Não, não precisa, não precisa. Não precisa. O que você acha que eu conheci? Eu sei todas do Chico Rei Paraná. Olha. Vai, velho. Só lembrou do nome do cantor. Chico Rei Paraná. Qual que você quer cantar aí? Você que manda, que você puxa aí. Ah, mano. É que a gente sabe umas modas muito velhas, velho. Aí eu não sei se vocês vão. Vamos fazer uma... Um mix. Uma... Vamos fazer uma aqui. Carne de vaca aí. A gente fala carne de vaca e assim todo mundo canta. Eu não sei qual que é até agora essa carne de vaca. Vai, vamos lá. É, na grama. É. O que é feito daqueles versos que eu te dei? Óbvio. Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Amém. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com o outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste. E o meu desejo é que vivas melhor. Só vocês. Vai com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado. E muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso. Creias que ainda te posso ajudar. Trio Parada Dura, tio. Que que é isso aí? Trio Parada Dura é nóis. Ele acertou sem querer. É, tinha um carreiro. É, tinha um carreiro. É, tinha um carreiro. É, tinha um carreiro. E, tinha um carreiro. É, imagine,Ura.